Eugênio Aragão a procuradores da Lava Jato. Só me resta perguntar. Onde vocês aprenderam a ser nazistas? A única forma de solidariedade que conhecem é a de uma horda de malfeitores entre si, um encobrindo um ao outro, com descendentes com os ilícitos que cada um pratica em suas maquinações que ousam chamar de causa. Matilhas de hienas também conhecem a solidariedade no reparto da carniça, mas, como vocês, não têm empatia. 28 de agosto de 2019. Carta pública aos ex-colegas da Lava Jato, por Eugênio Aragão. Sim, ex-colegas, porque, a despeito de a Constituição me conferir a vitalicidade no cargo de membro do Ministério Público Federal, nada há, hoje, que me identifique com vocês, a não ser uma ilusão passada de que a instituição a que pertenci podia fazer uma diferença transformadora na precária democracia brasileira. Superada a ilusão diante das péssimas práticas de seus membros, nega-os como colegas. Já há semanas venho sentindo náuseas ao ler suas mensagens, trocadas pelo aplicativo Telegram e agora reveladas pelo sítio T-Intercept Brasil, num serviço de inestimável valor para a nossa sociedade deformada pela polarização que vocês provocaram. Na verdade, já sabia que esse era o tom de suas maquinações, porque já os conheço bem, uns trogloditas que espasmam arrogância e megalomania pela rede interna da casa. Quando aí estava, tentei discutir com vocês, mostrar erros em que estavam incidindo no discurso pequeno e pretencioso que plulava pelos computadores de serviço. Fui rejeitado por isso, porque Narciso rejeita tudo que não é espelho. E me recusava a me espelhar em vocês, fedelhos incorrigíveis. A mim vocês não convencem com seu pobre refrão de que não reconhecem a autenticidade de mensagens obtidas por meio criminoso. Por muito menos, vocês reconheceram o diálogo da presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff com ex-presidente Lula, interceptado e divulgado de forma criminosa. Seu guru, hoje ministro da justiça de um desqualificado, ainda teve o desplante de dizer que era irrelevante a forma como for obtido acesso ao diálogo, pois relevaria mais o seu conteúdo. Tomem. Isso serve que nem uma luva nas mãos ignóbeis de vocês. Quem faz coisa errada e não se emenda acaba por ser atropelado pelo próprio erro. Subiu-lhes a cabeça. Perderam toda a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o público e o privado, tamanha a prepotência que os cega. Não tem qualquer autocrítica. Nem diante do desnudamento de sua vilania, são capazes de um gesto de satisfação, de um pedido de desculpas e do reconhecimento do erro. Covardes, escondem-se na formalidade que negaram aqueles que elegeram para seus inimigos. Esquecem-se que o celular de serviço não se presta a garantir privacidade ao agente público que o usa. Celulares de serviço são instrumentos de trabalho, para a comunicação no trabalho. Submete-se, seu uso, aos princípios da administração, entre a lesuda publicidade, que demanda transparência nas ações dos agentes públicos. Conversas de cunho pessoal ali não devem ter lugar e, diante do risco de intrusão, também não devem por eles trafegar mensagens confidenciais. Se houver quebra de confidencialidade pela invasão do celular, a culpa tê-lo dano ao serviço e do agente público que agiu com pouco caso para com o interesse da administração e depositou o sigilo funcional na rede ou na nuvem virtual. Pode por isso ser responsabilizado, seja na via da improbidade administrativa, seja na via disciplinar, seja no âmbito penal por dolo eventual na violação do sigilo funcional. Não há, portanto, que apontarem o dedo para os jornalistas que tornaram público o que público devesse ser. De qualquer sorte, tem as mensagens como autênticas, porque o estilo de vocês, ou a falta dele, é inconfundível. Mesmo um ficcionista genial não conseguiria inventar tamanha empáfia. Tem que ser membro do MPF concurseiro para chegar a tanto. Umas menininhas e uns menininhos remplis de soememes, filhinhas e filhinhos de papai que nunca souberam o que é sofrer restrições de ordem material e discriminação no dia a dia. Sempre tiveram sua bola levantada, a levar o ego junto. Pessimamente educados por seus pais que não lhes puxaram as orelhas, vocês são os monstrengos incapazes de qualquer compaixão. A única forma de solidariedade que conhecem é a de uma horda de malfeitores entre si, um encobrindo um ao outro, condescendentes com os ilícitos que cada um pratica em suas maquinações que o ousam chamar de causa. Matilhas de hienas também conhecem a solidariedade no reparto da carniça, mas, como vocês, não têm empatia. Digo isso com o asco que sinto de você esse hoje. Sinto-me mal. Tenho vontade de vomitar. Ao ler as mensagens trocadas entre si em momentos dramáticos da vida pessoal do ex-presidente Lula, tenho a prova do que sempre suspeitei. De que tem um quê de psicopatas nessa turma de jovens procuradores, uma deformação de caráter decorrente, talvez, do inebriamento pelo sucesso. Quando passaram no concurso, acharam que levaram o bilhete da sorte, que lhes garantia poder, prestígio e dinheiro, sem qualquer contrapartida em responsabilidade. Sim, dinheiro. Alguns de vocês venderam sua atuação pública em palestras privadas, em troca de 40 moedas de prata. Mas negaram o ex-presidente Lula o direito de, já sem vínculo com a administração, fazer palestras empresariais. As palestras de vocês, a passarem o trator sobre a presunção de inocência, são sagradas. Mas as de Lula, que dão conta de sua visão de Estado como ator político que é, são profanas. E tudo fizeram na sua realfa, enganando até o Corregedor e o CNMP. Agora, a cerejinha do bolo. Chamam o Lula de safado, fazem troça de seu sofrimento, sugerem que a trágica morte de Dona Marisa foi queima de arquivo. Chamam o luto de mimimi e negam o caráter humano àquele que tão odienta e doentemente perseguem. Só me resta perguntar. Onde vocês aprenderam a ser nazistas? Pois tenho certeza que o desprezo de vocês pelo padecimento alheio não é diferente daqueles que empurravam multidões para as câmaras de gás sem qualquer remorso, escorando-se no dever para com o povo alemão. Ao externarem tamanha crueldade para com o ex-presidente Lula, vocês também invocarão o dever para com o Brasil? Declarem-se suspeitos em relação ao alvo de sódio. Ainda é tempo de porem a mão na consciência, mostrarem sincero remorso e arrependimento, porque é que se faz e é que se paga. A mão apamatória pode redimir-los, desde que o façam com a humildade que até hoje não souberam cultivar e empreendam seu caminho a canossa, para pedirem perdão a quem ofenderam. Do contrário, a história não lhes perdoará, por mais que os órgãos de controle, imbuídos de espírito de corpo, os queiram proteger. A hora da verdade chegou e, nela, Lula se revela como vítima da mais sordida ação de perseguição política empreendida pelo judiciário contra um líder popular na história de nosso país. Mais cedo ou mais tarde ele estará solto e inocentado, já vocês? Despeço-me aqui com uma dor pungente no coração. Sangro na alma sempre que constato a monstruosidade em que se transformou o Ministério Público Federal. E vocês são a toxina que acometeu o órgão. São tudo o que não queríamos ser quando lutamos, na constituinte, pelo fortalecimento institucional. Esse desvio de vocês é nosso fracasso. Temos que dormir com isso.